Te vejo nos meus sonhos e parece sempre estar aqui É uma coisa louca, te desejo e não posso te sentir E o meu sentimento cada dia aumenta mais e mais Te entrei meu coração e você já não se importa mais Mas o que era saudade agora virou paixão Meu olho no meio acelerou meu coração Eu trocaria tudo pra ter você aqui comigo Mas o que era saudade agora virou paixão Meu olho no meio acelerou meu coração Eu trocaria tudo pra ter você aqui comigo Você me tira de sério, sua boca eu quero Nada é tão lindo quanto o sorriso seu O teu corpo, teu cheiro é tão grande o desejo E no meu pensamento só vejo você Mas o que era saudade agora virou paixão Meu olho no meio acelerou meu coração Eu trocaria tudo pra ter você aqui comigo Mas o que era saudade agora virou paixão Meu olho no meio acelerou meu coração Eu trocaria tudo pra ter você aqui comigo Eu trocaria tudo pra ter você aqui comigo